Criar, faça uma adoção legal, é muito melhor para a sua criança, tá bom? E olha, começou nesta semana o show rural Copavel. A expectativa é de que mais de 300 mil pessoas venham ao Paraná e visitem um dos maiores eventos do agronegócio do país. Vamos ver junto? Reportagem na tela do BG. Logo cedo, os milhares de funcionários foram chegando e aos poucos a movimentação de pessoas crescendo e consolidando essa, que é considerada a maior feira do agronegócio da América Latina. A grande expectativa, a 35ª edição é um evento histórico, um evento que tem já consolidado o uso desse local para inovação tecnológica e esse evento vai ser, e tem uma esperança muito grande, que será o maior evento em toda a história dos eventos. São esperadas caravanas de todas as partes do estado. José veio de São Miguel do Iguaçu para conferir as novidades do show rural. Depois da pandemia já está de volta aqui, conferindo tudo. E hoje vocês vieram numa caravana com quantas pessoas? Hoje nós viemos 24 pessoas, uma caravana e de São Miguel vem duas caravanas. O pessoal está ansioso para ver o que aqui? Ver as novidades, né? Novidade muito importante. Neste ano, uma das atrações é a inauguração de um centro de eventos para o show rural digital, que está na 5ª edição. E por aqui, novidade é o que não falta. Olha só o tamanho desse drone. Com ele, é possível mapear a área da lavoura, otimizando tempo e renda. O que nós buscamos? Produtos e serviços onde nós aumentaremos a produtividade, diminuiremos o desperdício e, por consequência disso, aumentaremos a lucratividade. E é justamente essa tecnologia que encanta os visitantes. Desde que você procura inovar no ramo, onde que te dá retorno, você vem atrás para procurar, ver o que tem de novo. Quanto mais tecnologia, melhor? Melhor. Aí a gente vem ver, porque cada ano é uma tecnologia diferente, a gente tem que estar habituado nesse local. O evento deve ter recorde de negociações. São esperados mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Esse que é o importante para o produtor rural, é confrontar todas as tecnologias mundiais num só local e transformar a sua propriedade rural em novas... levar para a sua propriedade rural novas tecnologias e transformar em produtividade. A expectativa da direção é, neste ano, superar a marca dos 300 mil visitantes da feira. E, claro, que o ponto mais frequentado é esse aqui em que nós estamos, o mirante, que tem a vista mais encantadora do evento. É uma vista muito linda, né? Agora tem muita coisa bonita para ver de perto. Muito bonito. Tem que aproveitar os minutos que estão aqui para a gente tirar uma foto, né? E a gente vai acompanhar tudo isso também, sabe aonde? Aqui na RIC TV. RIC Rural, todo domingo às 9 da manhã. Para você que gosta de histórias do campo, você não pode perder o RIC Rural, um programa feito com gente daqui, por quem é daqui com histórias daqui. Isso é o mais gostoso, tá bom? Vamos que vamos, porque, olha, eu tenho uma boa notícia para você, que tem um filho ou filha adolescente e que está atrás do primeiro emprego.